Eu vou girar esse spinner e a cor que parar aqui na frente da patinha, eu vou fazer um kit de papelaria nessa cor. Já está valendo, comente aí pra qual cor você está torcendo. Pra quem não sabe, esse spinner também é um marca-texto. E vamos ver a cor sorteada... Verde! Vamos fazer um kit de papelaria nessa cor. É claro que eu vou montar um kit bem fofinho com esse estojo 3D. Olha só que gracinha ele é. Pra compor esse estojo, escolhi uma canetinha de cacto. O lápis do signo de touro é verde, então vai super combinar aqui. Esse patinha é um sucesso. Ele é uma borracha e também é um apontador. Eu sei que já temos apontador, mas não podemos deixar de fora essa fofura aqui de boboleta. Escolhi essa tesourinha aqui que não corta o cabelo, só corta papel. Peguei essa caneta verde que vai super combinar aqui. E esse foi o resultado do desafio de hoje. Era a cor que vocês estavam torcendo? Acabei completando com um livrinho de adesivos verde que ficou lindo demais.